Dados da Secretaria de Segurança mostram que a delegacia virtual que foi implantada há 13 anos já responde por 30% dos boletins de ocorrência que são registrados aqui no Distrito Federal. A turma está aderindo a tecnologia. Simples, prático e sem burocracia. A delegacia eletrônica tem desafogado o atendimento nos balcões das delegacias físicas e tem permitido que os agentes de plantão se concentrem nas investigações. Segundo dados da Polícia Civil do DF, quase 30% das ocorrências registradas deste ano foram feitas pela internet. De janeiro a setembro, foram 313.409 casos. Desse total, 91.725 foram gerados na delegacia virtual. Os furtos lideram a lista de registros. Aqui é possível registrar perda de documentos, acidente de trânsito sem vítimas e crimes como ofensas e ameaças. Esse registro cai aqui no nosso sistema, né? Ele é analisado pelos policiais sobre a minha supervisão e homologamos a ocorrência. Automaticamente, a ocorrência já é enviada por e-mail para a pessoa e também para a unidade de apuração. Criado há 13 anos, o sistema é atualizado constantemente. A novidade é que quem registra queixa pessoalmente na DP recebe um código para acessar a ocorrência em qualquer computador. Com isso, não é mais preciso voltar à delegacia só para buscar o documento. Quem já precisou, aprova. Eu já fiz um boletim virtual já, foi bem simples, chegou o e-mail lá, a confirmação. Fica muito mais fácil, com perda de documento, acredito que acidentes ou problemas pequenos, você não precisa ir à delegacia. Fica muito mais fácil, com perda de documento.